Muito obrigado, Simone e Shannon. Eu agradeço. Bem-vindos novamente a esta sessão da Duterra de 2020. Obrigado por estar conosco. Estamos animados para recebê-los e sinceramente esperamos que todos vocês estejam saudáveis e bem, estão seguros. Tem sido um desafio essa época, mas uma coisa que nós estamos muito preparados aqui na Duterra. Você e sua família estão em nossas orações constantes. Isso é apenas uma época do ano que nós temos uma chance de estar com vocês, nossos líderes, mesmo que virtualmente. Nessa vez, para trocar algumas ideias, para atualizá-las do que está acontecendo na companhia e responder algumas perguntas, ouvir e dar os nossos planos para o futuro. Eu estive em várias reuniões na corporativa nos últimos meses até esse Leadership Retreat e observei que alguns líderes da nossa equipe estão fazendo juntos. Eu vi que todo mundo está se preparando e indo em cima da ciência, do que vai ser compartilhado. Muitas pessoas já me perguntaram e eu aprendi muito ao longo do caminho. E nós também tivemos novos executivos na nossa equipe que estão fazendo uma contribuição significante para a nossa missão e sobre o que nós estamos fazendo para construir. Eu tenho muito otimismo e eu quero que saiba disso. Eu estou muito animado pelo futuro da Duterra e o seu futuro, o nosso futuro, juntos. Nós também estamos muito animados para ter Robin Young e Greg Cook de volta, da China, por tempo integral. Eles fizeram muitas coisas importantes para nós, ajudando a China a ficar em seu lugar estabelecida e agora é o nosso mercado internacional maior. Robin Gregg está muito engajado conosco de volta no corporativo e ele tem sido fantástico para o que nós estamos fazendo agora. Nós tínhamos sentindo muita falta de sua criatividade, seu entusiasmo e, francamente, toda aquela visão que ele tinha do negócio para a Duterra. É fantástico ainda ter todos os nossos fundadores, sete fundadores ativos e trabalhando juntos na empresa. Como você sabe, a Duterra não seria a companhia que é sem você. Nossa missão e nossos valores e a nossa cultura. Isso nos faz únicos, não só nessa indústria, mas em qualquer lugar. É uma cultura de saúde e bem-estar e compartilhar e mentorar e empoderar e liberar essa bondade. É tudo a respeito de dar de volta para as pessoas, é tudo isso. É uma cultura que está enraizada em gratidão. Nós estamos com você, nós vemos isso em você e em todos os consultores de bem-estar ao redor do mundo. Nós estamos aqui com nossos empregados e da corporativa. Obrigado por você, por fazer a diferença e por ser diferente. Alguns anos atrás, Cori Lindley, ela relatou uma iniciativa que nós chamamos de Livre para Doar. A ideia é dar, recompensar oportunidades de negócios, com muitos produtos ótimos, em uma cultura de ajudar as pessoas para sair fora da dívida. Fora da dívida, para estar prontas para doar, para ajudar outros. Para fazer aquilo que você já sabe o que fazer, dada a oportunidade. Outras empresas falam do número de milionários que eles criam. Eles falam sobre as coisas que eles são capazes de fazer com a sua riqueza. A Duterra tem uma visão diferente. Na cultura da Duterra, se trata de ajudar as pessoas a sair da dívida e se tornar autosuficientes. E isso leva a doar, compartilhar e passar adiante. Nós fazemos isso de formas tão diferentes na Duterra com a Fundação Healing Hands, e através do Coimpacto e também os fundos de ajuda e vários outros indivíduos de projetos que os consultores promovem. Nós vamos falar um pouco sobre essas na Convenção. E nós documentamos muitos outros. Esse ano, no nosso relatório da Fundação, Alguns de vocês já receberam uma cópia, ainda outros não, mas vamos convidar todo mundo a ir no nosso website e ver isso. Tem muitas coisas interessantes a respeito desses projetos. Só a parte de contribuir com a comunidade e fazer isso com confiança, e fazer isso do seu jeito. Fora da dívida, você está livre para ser inspirado, para poder inspirar outros. Eu tenho certeza que já ouviu, nas últimas semanas, que o Healing Hands acompanha para ajudar as pessoas que estão na linha direta para ajudar com o Covid-19. Para cada loção de rosa e também para cada creme, a Doterra não só vai doar tudo, 100% desses processos de venda, mas ele vai dobrar, a Doterra vai dobrar mais de 250 mil dólares para fazer esses kits de proteção pessoal para o pessoal médico. O kit também vai conter coisas como máscara, luvas, alguns on-guards. Eu sei que você sente como nós. Isso nos dá alegria, que podemos fazer isso para as pessoas, no meio de tudo o que eles estão fazendo por nós, na linha de frente. Nós somos muito gratos por você, enquanto continua a doar e fazer a sua comunidade um lugar melhor. Isso é uma das coisas que nos faz diferente, que nos diferencia de outros. Ajudar as pessoas a encontrar aquilo que você já encontrou e fazer isso junto. Nós estamos animados esse ano para celebrar 10 anos da Fundação Healing Hands. Nós expressamos nossa gratidão a você por empoderar essa mudança ao redor do mundo com as suas doações, com o seu tempo e com o seu apoio. Por favor, fique antenado para algumas das coisas que vamos fazer esse ano para celebrar a Healing Hands, o aniversário do Healing Hands da Doterra. Eu queria encerrar, eu queria compartilhar com vocês, algum de vocês já viram, é uma das minhas fotos favoritas e agora se tornou um quadro. Não há palavras para descrever. Essa mulher da Nepal não fala ou entende nenhum inglês. Nem a Emily entende a língua dela. E ainda assim, de alguma forma, elas estavam se comunicando. Elas estavam falando a mesma língua. Enquanto pondera os olhos dela, seu rosto, você tem um senso do que está acontecendo aqui. É amor, é entendimento, é gratidão, mas é muito mais do que isso. Eu gosto de pensar que esse quadro captura a essência e o espírito da Doterra. Agora, ponha os cintos, vamos pegar as suas vitaminas porque nós estamos em uma jornada desse ano. Esse ano vai ser um ano melhor para nós, para todos, a família do Terra. Muito obrigado, estejam seguros e não esqueça de participar de nossa, a campanha Engage in Good. Hashtag Engage in Good e nos mande o seu ato de bondade. Corage outros e amigos nas redes sociais a fazer o mesmo. Obrigado. Nós também temos uma exploração interessante, nós estamos testando nossos produtos para aumentar, fazendo eles ficarem um pouquinho mais, uma vibe um pouco mais clean, uma coisa mais livre. Eu acho que vocês vão ver isso acontecer nos próximos meses. É um exercício que nós fizemos com alguns produtos, talvez não fique exatamente dessa forma, mas nosso shampoo, os looks que vão ficar, o Engage. Então, exploramos alguma coisa aqui nas nossas vitaminas e qual é o seu favorito? Se todos estivessem aqui juntos, as pessoas poderiam torcer, mas como não tem ninguém aqui, mas eu fiz algum exercício com os nossos Blue Diamonds de Presidential e eles escolheram o 3 e o 5. Mas com certeza vocês têm os seus favoritos e nosso time favorito, claro, vai criar alguma coisa muito incrível e eu sei que você vai gostar. Nós notaram algumas mudanças no nosso departamento de marketing. nós trouxemos uma pessoa de fora chamada de Steve Babcock e ele estava conosco quase no último ano. Ele está junto com a nossa equipe e Steve, ele fez várias mídias e ele lidou com mais de 2 mil pessoas lá em Nova York e saiu de lá, veio para a Duterra e tem nos ajudado a levantar o nível e focar em algumas estratégias da Duterra e eu vou levar você a entender. A primeira coisa que nós focamos é a nossa posição de marca porque nós sabemos que as maiores marcas do mundo têm uma razão de existir que transcende as coisas que eles vendem. Então, a marca Tons, eles vendem sapatos, mas na verdade eles estão num negócio de humanidade. Você vê a Apple que vende computadores, mas na verdade estão num negócio de criatividade. O Dove fala sobre vender beleza, mas na verdade eles estão num negócio de aceitamento, de alto aceitamento. Em Starbucks, no negócio de comunidade. e Nike, eles vendem esporte, mas estão num negócio de motivação. O que nós sentimos é que nós estamos num negócio de empoderamento porque tudo que nós fazemos é desenhado para empoderar alguém. Nós empoderamos agricultores a florescer, a alcançar os seus objetivos financeiros. Nós empoderamos através nossa busca pela pureza, produto puro, um negócio de práticas puras, um negócio de intenções puras e o puro amor pela comunidade. Literalmente, a busca nunca calva e a busca é nunca fácil porque a forma certa geralmente é a forma bem difícil. Nunca vamos cortar atalhos porque fazer isso vai impactar o nosso produto dramaticamente. Ao fazer esse exercício identificamos que o inimigo da nossa cultura para a do Terra era fazer atalhos. Isso é algo que nós não fazemos porque fazer atalhos infecta a pureza e a pureza é a única coisa que realmente podemos fazer para empoderar e pureza é a nossa missão constante. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos. Tem, literalmente, milhões de vocês na convenção. Devers e Sterling lançou o nosso novo logo e o feedback que nós tivemos tem sido fantástico. Nós monitoramos as redes sociais e foi um feedback incrível. Buscar a pureza é uma inspiração não apenas nesse negócio mas para nós como pessoas. Obrigado por liderar através do exemplo e ter o coração para fazer esse mundo um lugar melhor. Isso é uma das internautas. Esperamos que vocês amem o nosso novo slogan. e outra coisa que nós fizemos e fizemos esse exercício de integrar o nosso departamento literalmente todo mundo em um único andar no mesmo lugar onde fica o hospital de cuidado a crianças. Nós temos ali um lugar cheio de crianças e é muito legal estar inspirados. Estou muito feliz em introduzir uma agência de marketing chamada Estúdio. Chama-se Estúdio. É um nome fantástico e nós realmente adoramos é um lugar de criatividade aqui está nosso mural de entrada queremos fazer algo independente de criatividade e tem sido fantástico estamos trabalhando nisso nos últimos meses estamos trabalhando duro para fazer a nossa contar a história da nossa empresa é o nosso agência interna de marketing pensem em a gente como um Netflix nós estamos fazemos coisas criativas originais e alguns de vocês já viram isso ao longo do mês temos shows como bastidores da garrafa tem sido muito popular com mais de 3 milhões de views de visualizações mais de 21 episódios estamos entrando na nossa segunda temporada espero que tenham amado isso e essa visão de como é difícil realmente ir atrás desses produtos e ver do outro lado como é pegar esses olhos e temos uma segunda temporada do Wellness Wednesday o dia do Bem-Estar é uma ideia de falar de Bem-Estar toda quarta-feira outro show que nós gostamos lançando é Advogados da Mudança é focado em vocês os agentes de Bem-Estar e as coisas boas que estão fazendo no mundo quero mostrar para vocês uns pequenos trailers antes da gente terminar a apresentação vou mostrar um pequeno trailer do Advogado de Mudança a do Terra Healing Hands Foundation trabalha para empoderar pessoas e comunidades ao redor do mundo com a sua interferência positiva advogados de bem-estar ao redor do mundo vão até o local e servem as suas comunidades globais e essa é a história deles Tara está saindo da Austrália para ficar uma semana fazendo serviços na Guatemala meu nome é Tara Bliss estamos aqui para conhecer a comunidade que destila a cardamomo o óleo de cardamomo e para se conectar com o coração que faz a do Terra ser o que é a Tara está trabalhando com um grupo de advogados de bem-estar para construir uma casa para essas pessoas no Sri Lanka essas pessoas são amigas e fazer isso que nós estamos fazendo certificar que estou fazendo o meu melhor estamos aqui recentemente para colher como é que está esse cardamomo e compartilhar o cardamomo com eles é incrível é incrível ver esses olhos aqui é o coração das pessoas que fazem essa empresa tão linda as pessoas que estão lá no campo é uma coisa incrível para celebrar para estar em comunidade dessa forma é fantástico e nós esperamos que vocês gostem de advogados de mudança e isso vai chegar nas nossas plataformas da rede em algumas semanas e o próximo trailer que eu quero mostrar é A Busca é um dos meus trailers favoritos vai ser um dos meus shows favoritos e mostra como é difícil e quanto longe a do Terra vai para trazer esses presentes preciosos da Terra até você envolve viajar muito envolve estar no campo em mais de 45 países regularmente envolve ter uma relação com esses produtores esses destiladores e até as pessoas que estão colhendo o alho essencial nas florestas no Canadá até nas florestas em Sibéria no meio do Madagascar até a floresta da Amazônia no Brasil estamos trabalhando ao redor do mundo não pode comparar com nenhuma outra empresa que está fazendo trabalho de óleos essenciais nenhuma outra empresa que tenha os esforços e que vai até o fim para conseguir o que nós conseguimos o que nós conseguimos o que nós dizemos que está na garrafa realmente está na garrafa como Tim Valentino diz não há nenhuma outra empresa que vai até o fim para fazer o que nós fazemos para fazer pureza na garrafa o próximo show que nós temos é focado na parte do negócio e você como consultor de bem-estar significa inspire e eu acho esse show muito inspirador e eu vou mostrar para vocês o trailer mudança é possível toda vez que você pensa que você conseguiu e aí vem a vida e você tem que trabalhar mais em você mesmo qual é a mudança que importa? nós estamos tentando sobreviver nosso acasamento era terrível era um desastre no meio disso tinha vários momentos em que a gente já pensou em divórcio quando mudança é necessária eu saí daquele evento sentindo que tem muito mais que eu preciso descobrir para realmente achar mais alegria em mim eu estava tentando fazer as coisas encobrir tudo através de trabalho sem ter tempo para mim mesma tive que mudar de uma nova forma ela sabia que tipo de comunidade eu tinha ela sabia o poder do meu time nosso time não é um time é uma família nós temos a coragem para mudar nós não entendíamos que nós éramos os criadores da nossa vida e isso abriu nossa mente para o que nós queremos fazer o que finalmente nos deu a coragem e a crença e a fé que nós poderíamos fazer que nós poderíamos fazer coisas possíveis incluindo trazer nossos filhos o que está do outro lado da mudança o que eu fiz antes foi incrível e foi a coisa certa para fazer com as pessoas neste momento mas agora a coisa ficou maior os meus sonhos se tornaram maior nós cada um temos uma vida para viver amar para empoderar para descobrir para criar para compartilhar para crescer essas são as nossas esperanças nossos sonhos nossas vulnerabilidades nossas tentativas e nossas conquistas inspire esperamos que você tenha amado Inspire quanto nós ao criar isso nós amamos os episódios outra coisa episódios que nós temos que tem saído em alguns momentos está fazendo muito sucesso é feito em um minuto eu vou mandar um pequeno trailer disso On Guard que apoia o sistema imune e respiratório um copo de gelo um copo de leite de amêndoas duas bananas congeladas meio copo de iogurte de vanila e um purê meio copo de purê de abóbora uma colher de extrato de vanila e duas ou três gotas de On Guard Feito em um Minuto tem sido muito popular de fato um mês passado nós lançamos o Feito em um Minuto para a On Guard para o gel de álcool e foi o post mais popular de todos os tempos na plataforma do Terra então aqui nós temos alguns shows algumas ideias e é o que o time está fazendo nos últimos meses e isso significa que nós estamos alinhando nossa mensagem nós podemos ver aqui que nós temos umas promoções e um calendário de promoções e esses shows vão começar os produtos a Ravensara por exemplo nós em fevereiro nós podemos lançar o Behind the Bottle o bastidores da garrafa e também o Feito em um Minuto e fizemos isso com a Ravensara de uma forma natural então estamos muito animados para continuar a construir esse momento que nós estamos e realmente agradecemos que vocês estão gostando estão seguindo estão compartilhando os posts tem sido ótimo apresentar uma dessas coisas hoje obrigado muito estamos muito animados para estar com vocês mesmo que é um evento virtual olha o que acontece quando uma porta fecha e a outra abre às vezes nós estamos muito tristes como uma porta fecha claro esse foi o caso quando nós tivemos que cancelar nosso evento em Phoenix na Arizona eu chorei muitas lágrimas de crocodilo porque eu adoro estar com pessoas mas olha o que aconteceu quando a nova porta abriu nós agora temos 20 mil líderes conosco ao redor do mundo 75 países diferentes estamos muito animados por estar aqui conosco então o que aconteceu foi que nós abrimos uma oportunidade maior para estarmos juntos de uma maneira muito incrível estamos muito animados que podem estar conosco hoje onde quer que esteja ao redor do mundo espero que estão com seu pijama no seu computador conectando conosco hoje mas eu quero falar um pouquinho sobre uma das coisas que estão acontecendo porque vocês podem pensar nossa isso é incrível eu quero mais disso eu quero estar nos treinamentos de liderança no próximo ano porque nós abrimos para pessoas de vários tipos de rankings geralmente quando estamos em eventos como esse nós é aberto para silver e acima mas esse ano por conta do que aconteceu abrimos para todo mundo que queira participar do evento então para vocês que estão nesse evento de liderança pela primeira vez eu estou dando boas-vindas então o que eu tenho que fazer para não perder nenhuma dessas informações no futuro o que você está vendo com todos os anúncios corporativos todas essas coisas que vocês estão recebendo todas as informações que é apresentando para os nossos consultores de bom estar então não perca nenhuma apresentação que está aberto na internet então hoje é especial porque nós podemos ouvir e aqui vamos compartilhar alguns treinamentos muito interessantes a respeito de nossas próprias forças vamos falar um pouco o que acontece nesse evento de liderança nós sabemos que líderes que vão para treinamentos de liderança eles têm quatro vezes mais de avançar um ranking porque é importante você avançar o nível talvez eu esteja feliz onde eu estou cada um de nós foi dado um talento bem especial esses olhos mudaram nossas vidas nós vemos isso na nossa própria família nós vemos isso na nossa mudança de saúde talvez de um ponto de vista de saúde físico ou de uma saúde emocional talvez até de um ponto de vista espiritual nós nos mudamos e por causa por causa disso porque nós temos algo muito precioso algo muito especial agora é a nossa responsabilidade de compartilhar esse presente com o mundo então aumentar nosso nível nós não podemos manter isso para nós é a nossa responsabilidade de compartilhar com o mundo principalmente com as pessoas que nós nos importamos e amamos o mundo agora está em tempos incertos eu nunca vi nada eu nunca vi isso na minha vida o mundo nunca precisou de olhos essenciais principalmente de olhos puros certificados como eles precisam agora então não só avançamos de nível mas também ajudamos nossa ajuda financeira ajudando nossa família mas não podemos chegar lá sozinhos significa que nós precisamos levantar uma nova geração outras pessoas a conquistar a mesma coisa e empoderá-los com esses preciosos presentes eu sou muito futurística é uma das minhas três forças eu estou sempre visualizando estou planejando o treinamento do ano que vem então quantos de nós estão planejando estar conosco eu espero que cada um de vocês esteja com a mão levantada em casa eu espero que vocês estão realmente animados e pensando em aonde vai ser porque vai ser muito legal porque nós temos muito nós ficamos muito animados ao fazer esses eventos então vamos lá aos tramores nós vamos estar na cidade da música Nashville Tennessee somos muito animados com isso especialmente aonde esse evento vai acontecer vai estar em nenhum outro lugar do que o Gaylord no Resort Gaylord e a convenção do Centro de Convenções se você nunca viu o Nashville é realmente um lugar muito incrível tem uma vibe muito legal o Resort Gaylord ele está dentro de uma cidade você nem precisa sair desse resort é uma cidade lá dentro se você está começando na do Terra se é Silver para cima todo mundo foi convidado para estar aqui nesse evento virtual eu estou muito grata por isso ano que vem nós vamos especificar um ranking então eu quero muito que você suba para que você possa estar aqui conosco para que você possa chegar em Silver e estar conosco ano que vem esses tickets vão começar a ser vendos em novembro dia 2 de novembro se você é como eu você está animado para estar juntos com uma família do Terra porque esse evento vai ser incrível por que nós temos eventos? ao que ver o que está acontecendo com a pandemia mundial a do Terra cancelou cancelou todos os eventos mundialmente não me lembro uma época que eu vi no calendário da do Terra e não tinha uma viagem é a primeira vez que o meu calendário está vazio eu fico vendo deve ter uma viagem mas está vazio muitos de vocês estão sentindo da mesma maneira agora eventos são caros para produzir tem muito muito caros para estar lá eles são realmente necessários? por que nós temos eles? então eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora hoje solidão talvez é a coisa crise de saúde maior que nós enfrentamos na saúde americana depois é obesidade e abuso de substâncias nas últimas semanas com o Covid-19 que tivemos que ficar em quarentena nossa solidão subiu e essa solidão existe se você é um dono de uma empresa ou se você é uma mãe dona de casa tentando sobreviver com seus filhos aparece em todo mundo essa é uma situação séria que pode levar à depressão à ansiedade e outros problemas físicos e mentais o que nós fazemos para vencer isso? o que fazemos para vencer a solidão? nós estamos linkados à conexão humana e quando nós estamos juntos com pessoas iguais isso nos faz sentir menos sozinhos a conexão humana é comida para nossa alma nós ansiamos por isso e não há nada que eu amo mais do que estar junto com pessoas lindas que compartilhem coletivamente o seu desejo de fazer a diferença nesse mundo estar juntos com todos vocês nós vamos fazer do nosso jeito né nós fazemos essa conexão a unimos coletivamente e fazemos a diferença vamos falar de outra razão que nós temos porque temos eventos e isso é nossa crença de nível nesse evento é um evento de liderança e nós estamos focando em você nós estamos construindo você e queremos que você tenha confiança em todas as suas habilidades e foque nas suas fortalezas e para que você possa aumentar as suas ferramentas e para que você possa abrir a sua mente para ajudar você saber o que você é capaz olha para outras pessoas e você pensa olha se eu pudesse ser como a Annie se eu pudesse ser como o John eu poderia fazer isso e aquilo conquistar o mundo mas cada um de nós tem tem presentes que são só nós são as nossas forças então se eu olhar para outras pessoas e tentar me comparar eu não sou como elas eu sou como eu e eu sou grata por isso que esse evento ajuda você a entender as coisas boas a respeito de você nós também estamos ajudando você a ter confiança nos seus construtores as pessoas de liderança às vezes não temos certas habilidades estamos aprendendo como inspirar os outros para fazer com que os outros sejam o seu melhor e entender qual é o seu porquê e magnificar esse seu porquê no mundo esse é um evento de liderança agora vamos à convenção é quando nós temos confiança no produto e eu espero que cada um de vocês que estejam aqui hoje já tenha uma experiência profunda saber que os olhos de grau terapêutico funcionam porque eles são puros porque eles são potentes e que eles são seguros e que você pode confiar que vai dar o resultado que você precisa todas as vezes quando você vem à convenção e sente a energia do que está acontecendo ali e também ganhamos confiança na companhia que você está representando ao olharmos esses níveis de crença é muito importante que realmente tenhamos essa convicção enraizada adoro essa fala de Winston Churchill antes de nos inspirar com emoção primeiro você deve estar acreditando em você mesmo antes que você possa mover a lágrima dos outros você primeiro deve formar a sua antes de você convencer eles você primeiro deve acreditar em você mesmo quando a sua convenção abriu sua luta os outros vão seguir você é a nossa esperança que você ganhe esse nível de crença para que você venha aos eventos da Duterra e para que você possa colocar o que você aprendeu aplicando na sua vida e no seu negócio você sabia que aquelas pessoas que vêm à convenção global compram 12% ou mais produtos depois que eles saem da convenção aqui que nós nos formamos crentes no nosso estilo de vida é aqui que ganhamos confiança em fazer os olhos essenciais ficar no nosso regime de vida saudável no dia a dia é isso que nos faz família é aqui nós temos um senso de comunidade e pertencimento eu recebo muitas perguntas sobre a convenção e como vai aparecer esse ano é o elefante em toda a sala como nós vamos estar juntos esse ano como vai aparecer isso então cada ano nós escolhemos um tema que é relevante para onde nós estamos na nossa jornada e esse ano nós escolhemos uma palavra muito especial para o nosso tema então veja esse vídeo para aprender a palavra que nós escolhemos para esse ano o Terra está no negócio de empoderamento nós temos feito isso desde o início até a nossa busca incansável por pureza três palavras simples que tem muito significado profundo que fala no coração do que a do Terra significa para nós essas três palavras elas cristalizam a nossa missão como nós vamos atrás do nosso produto como tratamos nossos parceiros como nos interagemos uns com os outros cada ser humano tem potencial infinito cada coisa que nós fazemos é desenhado para empoderar alguém empoderamos os cultivadores que fazem a colheita empoderamos metas financeiras empoderamos aqueles que precisam ser curados quero que vocês cheguem até nós com essa missão busque o que é puro busque a família sucesso o negócio busque estar juntos a paixão a comunidade o serviço a natureza a vida a busca nunca termina a busca nunca é fácil a boa notícia nós não estamos sozinhos a palavra que escolhemos esse ano é busque essa essa palavra tem um significado importante para nós o Terra está constantemente buscando o que é mais puro o que é mais potente nos olhos essenciais essa busca nunca termina nós nunca estamos contentes nós sempre estamos buscando a perfeição nós buscamos as oportunidades para levantar as vidas ao redor do mundo através da nossa iniciativa de Compact to Source através do Healing Hands nós estamos mudando as vidas com você uma gota de cada vez e essa busca nunca vai terminar então qual é o que você está buscando agora neste momento você está buscando a cura conexão a liberdade paz alegria propósito nesse tempo nos causou fazer um pouquinho de mudanças para diminuir e focar nas coisas que são importantes é na busca que os sonhos são nascidos e a criatividade flui é na busca que nós descobrimos como nós somos únicos com os nossos talentos é aqui que vive a nossa verdadeira alegria vamos falar um pouco o que a convenção vai parecer para 2020 porque eu estou comprometida a certificar que todos nós vamos ficar juntos como uma família do Terra unida em pessoas em juntos eu sei que eu não sou não estou tomando conta do mundo eu não sei eu sei que eu não sei o que vai acolar mas essa é a minha meta essa é a minha crença eu estou muito tenho muita esperança que isso vai acontecer então estou buscando as coisas como se isso fosse o caso porque eu realmente preciso dos seus abraços vamos olhar para o calendário da convenção em 2020 primeiro você pode notar que o calendário ele vai acontecer num feriado mas por que vocês estão fazendo isso conosco é logo depois de um feriado deixa eu explicar porque nós fazemos isso sempre nós temos que trabalhar no feriado para fazer esse incrível evento preparado para vocês os locais em Southlake City são realmente mais baixos nessa semana comparado em qualquer outra semana durante o ano então quando vivemos fizemos algumas pesquisas nos hotéis da cidade de Southlake City muitas vezes eles nos disseram que eles nunca conseguem ter taxas mais baratas do que nessa semana na verdade eles conseguem mais quartos nessa semana então estamos muito sensíveis a situação financeira das pessoas e queremos que os seus custos sejam econômicos o mais econômico possível porque realmente percebemos que esses limites financeiros são importantes nós queremos proteger isso ao olharmos o que vai acontecer na quarta-feira nós vamos estar juntos você vai poder registrar o mercado de coisinhas boas vão estar abertas todo mundo adora oramos comprar produtos da Duterra nesse final de dia nós vamos ter o gala nós amamos onde nossos diamonds podem andar e podem celebrar essa combinação de tudo que tem que acontecer para que eles podem entrar nesse capete é incrível é um jantar muito legal para entrar nessa convenção sessão geral quinta, sexta e sábado esses nós temos na arena vivit na sessão A começa 9 da manhã e a sessão B acontece do outro lado da rua numa outra sessão e acontece duas horas depois e nós vamos ficamos entre os dois nós temos exposições incríveis nós podemos tocar e experimentar os produtos e ter essa experiência incrível tem muitas coisas acontecendo ao redor dessa semana é realmente incrível temos várias apresentações que vão acontecer nos bastidores da exposição que você vai querer participar mas no sábado vamos terminar um pouco mais cedo porque nós queremos colocar o treinamento no sábado mesmo para que você não precisa ficar mais um dia longe da sua família então nós fizemos as duas coisas em três tudo em três dias e eu acho que isso vai funcionar melhor para você estamos animados a dar queremos dar mais conteúdo e informação que possamos para você na convenção é quando nós temos os médicos os cientistas realmente nós vamos fundo a educação dos óleos essenciais nós vamos educar os outros com os produtos que a do Terra tem nós vamos abrir os registros o registro vai abrir dia 3 de junho geralmente a gente abre antes agora em abril mas por conta do que está acontecendo com o Covid-19 precisamos esperar e certificar que podemos estar juntos como uma família do Terra então 3 de junho será seguro para fazer esse anúncio e vocês vão poder comprar os seus tickets e os tickets acabam rápido então você vai conseguir esse ticket por 189 dólares se você quiser ir para a gala vai por 65 e se você quiser fazer o treinamento de negócio no sábado de manhã você pode ter por 20 dólares você não precisa comprar todos mas isso te dá uma ideia do que nós temos os hotéis é sempre uma pergunta eu vou ter um lugar para dormir eu estou muito animada para anunciar que nós nossa equipe tem trabalhado muito eles são incríveis e por anos nós estamos trabalhando com os hotéis de Salt Lake City para certificar que nós temos quartos para todos de vocês o nosso quarteirão então eles colocaram 700 quartos adicionais esse ano nós temos temos várias pessoas da América ao redor do mundo então isso é uma ótima notícia no final de maio nós vamos abrir esses quartos para os líderes de Diamond e acima e no junho dia 3 nós vamos abrir para o hotel para todo mundo e nesse mesmo dia que você pode ter o registro da convenção você também pode pegar o seu hotel estamos muito animados com isso e gratos outra questão também e se nós não estivermos juntos e se acontecer alguma limitação nós temos um plano B se nós temos também um plano C D E mas nosso plano B seria que nós vamos estar juntos novamente como isso como aqui fazemos um evento virtual claro que será um evento mas a nossa esperança é que essa seja um evento ao vivo mas algumas pessoas podem estar com problemas financeiros e por conta disso você não vai poder viajar como normalmente poderia ou talvez por conta de preocupações de saúde você não queira viajar então nós decidimos que não importa o que aconteça nós vamos fazer uma convenção virtual para todo mundo e através do mês de junho esse preço vai ser 45 dólares vai ser 3 dias de eventos todas as informações é apresentado tudo que for apresentado no estádio vai ser apresentado ao vivo você não vai pegar as informações nas exposições e outras coisas das festas e dos bastidores não tem nada do que estar em um evento em pessoa eu não seria honesta se estivesse falando ao contrário não é a mesma coisa mas você vai conseguir a maior da informação que está disponível através do evento virtual e algum de vocês posso dizer ei mas eu quero aquelas mochilas legais todo mundo volta da convenção com aquelas mochilas legais e tem aquelas todos aqueles aqueles cadernos e se você quiser esse kit para você pegar esses itens no registro você também pode nós vamos só colocar um preço de 30 dólares a mais para você conseguir ter essas essas coisas e também você vai poder ter acesso ao treinamento por 20 dólares a mais online você vai poder ter acesso ao treinamento virtual eu sou muito grata pela oportunidade que nós temos que nós temos a oportunidade de pensar maior sonhar maior e como nós podemos pegar esses eventos essas informações trazer até você e conectar com você de uma maneira forma uma forma linda sou muito feliz que estão aqui conosco eu sei que vocês vêm para esses eventos as coisas mais importantes é quando você olha para seu negócio da do terra é que você precisa ser inspirado para inspirar outros você primeiro precisa estar inspirado eu espero que você tome proveito de toda a sessão de todas as apresentações que é fornecido a você através desse evento virtual e realmente inspire a você mesmo tenha essa convicção para você mesmo para que você possa sair e mudar o mundo uma gota uma pessoa uma comunidade de cada vez amamos vocês oi tudo bem é bom estar aqui com vocês mesmo que virtualmente tem uma melhor forma para a do terra tem o melhor momento para a do terra mais relevante para a do terra no mundo onde nós estamos trabalhando de casa e tentando aumentar nossa saúde então é uma oportunidade incrível de falar com vocês é meu privilégio de compartilhar alguns momentos com vocês a falar de como a do terra está ao redor do mundo nós temos muito acontecendo ao redor do mundo mas vamos cobrir os pontos chaves para que você possa ter toda a informação que você precisa para construir globalmente e responder algumas perguntas sobre o seu time a respeito do negócio mundial na do terra nós temos um mantra de seguir o fogo onde isso possa estar a maioria de vocês que está construindo nos Estados Unidos é a melhor oportunidade que apareceu mas ao construir localmente você vai crescer globalmente ao ver a fundação da do terra nós estamos muito intencionais a construir uma marca mundial e uma oportunidade global nossos produtos nossos planos de compensação e principalmente nossa cultura estão atraindo as melhores pessoas ao redor do mundo nós estamos muito gratos por cada um de vocês pela bondade que vocês representam em fazer a nossa cultura global e servir e fazer o bom ao redor do mundo através de compartilhar os reforços humanitários globalização nos mudou para uma companhia que busca no mundo não somente vender mas vender ou procurar recursos mas também encontrar capital intelectual os melhores talentos do mundo e as melhores ideias sou muito grato por estar parte de uma equipe de incríveis executivos nesse último ano nossa equipe de executivos viajou mais de 60 eventos em vários países fazendo mais de 70 viagens internacionais só dos executivos há muito sacrifício que nossa equipe de executivos faz para viajar ao redor do mundo felizmente nós temos gerentes ao redor do mundo que estão ajudando cada um em seu mercado Robin e eu retornamos da China estamos ajudando aqui o time nos Estados Unidos a acompanhar globalmente nós definitivamente estamos trazendo boas ideias e outras ideias de outros mercados para os Estados Unidos novos mercados estão no horizonte você pode ver pelo mapa na sua tela todos os mercados onde a terra está estão em lavanda os mercados que estão recentes abertos estão em amarelo e o que estão trabalhando estão em amarelo e os mercados que estão começando vão estar em verde nós estamos falando sobre a abertura de Tailândia no final desse ano nós queremos fazer no final de 2020 mas devido ao que acontece com o Covid nós estamos passando isso para frente mas talvez em 60 dias a partir de agora vamos deixar atualizados através disso a Ucrânia também está abrindo muito em breve talvez nesse mês no próximo esse nosso mercado deixa eu destacar o nosso mercado internacional que mais cresce em 2019 nós temos Malásia Europa China Brasil Rússia essas são geografias que estão crescendo extremamente muito rápido com muita educação e treinamento ao que está acontecendo nesse mercado muito tem a ver com líderes internacionais que estão saindo dos Estados Unidos e de outros líderes da Europa e outros líderes ao redor do mundo nós temos acesso global esses mercados que ainda não estão abertos oficialmente mas que podem comprar podem comprar através de uma conta americana esse inclui Panamá Bolívia Chile Tailândia e Vietnã esses são mercados que estão crescendo no nosso radar de interesse para abrir em breve o mercado da Doterra cresce e continua a passar a indústria de venda direta e a maioria em qualquer mercado pegamos alguns nesse mapa que você pode ver nosso crescimento na Doterra em comparado com a indústria que essa indústria cresce nesse país você pode ver que ao redor nós passamos muito essas taxas de crescimento alguns dos nossos competidores e outras pessoas na venda direta nós estamos vivendo muito bem geograficamente falando não importa onde a gente vá da Europa a Latino América a Ásia realmente é uma coisa poderosa de ver a Doterra saindo bem expandindo numa diversidade de mercados normalmente nós temos um grande calendário de eventos que acontece todo ano mas devido ao Covid muitos eventos que estão acontecendo online então mudamos esse calendário de eventos mas temos aqui de julho a dezembro eles estão mudando estão sendo atualizados regulamentes e queremos que vocês participem desses eventos online se você puder nosso time estão trabalhando muito para trazer esses eventos que você gosta tanto mesmo que virtualmente nas próximas semanas e meses nós vamos mostrar detalhes para cada mercado sobre sobre os eventos específicos do seu mercado podemos estar juntos com vocês estamos animados com a educação e o conteúdo que vão acontecer virtualmente que vai nos permitir compartilhar com você essa época única na história do mundo comunidade da do Terra nós somos realmente mudando o mundo uma gota uma pessoa uma comunidade de cada vez é um grande sacrifício e muito trabalho e dedicação de muitas pessoas eu estendo a minha gratidão para várias pessoas eu também quero que vocês estejam seguros e protegidos durante essa época única até que podamos nos ver face a face novamente eu espero que estejam bem felicidade e vamos continuar a mudar o mundo obrigado